Música 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 Beleza Piracar automotivo Hoje a gente vai mostrar isso aqui Trocando painel dianteiro Estrada, palio Essa aqui é uma estrada Mas o palio é a mesma coisa Tá vendo como que tá? Ele afetou toda essa região aqui Palio de longarina Frontal dele Vou recuperar esse paralama Recuperar o capô Tem um detalhezinho aqui Um aqui e um no centro Vai repassar passo a passo Desponteando Soldando A colisão Deixa eu deitar o painel Como ela tá atravessada A gente vai trocar tudo isso aqui Enxertar uma peça nova aí Essa é a peça Que eu vou enxertar lá Vou cortar ela A minha em frente E o outro caminho em frente Com o painel Com o pretinho Conforme eu for fazendo Vou mostrar passo a passo O jeito de se pontear Onde soldar Tá bom? Eu vou mostrar a peça Eu vou cortar ela O choque Faz essa peça aqui ó Do jeito que se trotar Com a peça também Ele segura Ele em frente Com o radiador Segura o para-choque preso aqui ó Do jeito que acontece Tá pegando aqui na roda Fora a lama? A gente vai despontear aqui ó Vou arrancar 3 Ponto de solda aqui 3 nesse lado aqui ó Tá solto o painel frontal Vou arrancar as pontas de solda ali agora Eu vou usar uma broquinha De 8 Me limpo pra soltar os pontos de solda ali E aí Me limpo pra soltar o painel frontal Se o rouco Então que dá para a minha unidade Não ressaltou É aqui Eu vou Agora vou passar м Agora eu vou passar pela telha deira Agora eles vão passar pela telha deira Tá solto Só que tem Dois rebitinhos Embaixo aqui ó Nessa região Tem mais dois Pontos de solda Estourar eles E começar o painel Ficou só Aonde eu vou vim com o painel Soldar ele aqui ó Tudo fora Agora eu vou tentar levantar ele Pra poder vim com a peça Um brinquedinho novo Serra sabre Vamos partir daqui ó Tchau 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 O jeito do maçarim, vou tirar o calor aqui, essa região até agora, para poder ela subir. O jeito que movimenta, vamos ver aí na sua mão. Bom, ele estava amassado, já alinhou, olha. Vou tirar ela aqui, embaixo do espaguete, que não consegui fazer o acabamento embaixo dele. Ficou bem discretinho. Então ele vai cortar bem aqui, embaixo do espaguete. Acompanha aí. Tá vendo aqui? Eu vou cortar aqui, nessa região aqui. Faz o quê? Aqui em cima, só o do sol do original. Isso aqui é o original do carro, já. Se eu cortar aqui, só o do embaixo aqui, eu vou fazer o espaguete de novo. Eu vou fazer isso aqui de novo. Fazer o espaguete aqui de novo. Vou dar o acabamento dele. Eu vou dar o acabamento nele aqui, olha. Vai esconder a solda que eu vou fazer. Entendeu? É aqui a mesma coisa. Tem aqui embaixo aqui, olha. Vou disfarçar a solda, onde eu vou fazer. Acompanha aí. Tchau. 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.